E nós temos a associação também dos preenchedores, então você pode fazer a correção do suco nasogeniano com o preenchedor. E aí o processo é muito parecido, só que em vez de você entrar com agulha de no-code e descolar aquilo tudo, você vai preencher aquela região com um material, com ácido hialurônico, que vai oferecer aí sim um suporte mecânico, porque o ácido hialurônico tem uma característica muito bacana, que ele atrai muita água. Então ele num primeiro momento ele vai murchar, ou seja, ele vai desidratar e depois começa a atrair água. Então ele dobra, triplica, quintuplica o seu volume no local e quando quintuplica ele dá suporte para aquela marca. Então a gente tem um resultado basicamente imediato, aqui ele tem um resultado na hora. Então aqui eu vejo o antes e o depois, aqui sem mexer e aqui mexendo. Então são resultados de imediato. Mas eu acho que essa região não é a parte legal dos preenchedores. Preencher suco nasogeniano não é legal. Por quê? Porque suco nasogeniano, ou bigode chinês, ele é um sintoma de um problema mais sério. Qual é o problema mais sério? Perda de flacidez de face. Porque se não tivesse flacidez na musculatura toda de face, esse suco não se formava. Então eu acho que esse daqui é um sintoma de um problema maior. E o problema maior não se faz dessa técnica. O mais inteligente, o mais interessante é usar uma técnica nomeada de MD-Codes que não tem nada a ver com doutologia. Porque isso aqui foi desenvolvido por um plástico chamado Maurício de Maio, brasileiro também, e acabou associando-se a Allergan, virou uma marca. Então MD-Codes é uma marca registrada. E que a lógica do MD-Codes é muito bacana. Por quê? Porque você faz a correção na causa. Então se o suco nasogeniano é um sintoma, é um sinal de uma perda de volume ósseo, aqui no MD-Codes você vai injetar os preenchedores na base óssea. Ou seja, aqueles pontos de reabsorção que eu tinha antes, você compensa ele. Então você tenta reverter, em parte, o quadro de flacidez. Então eu acho uma técnica muito mais inteligente. Então tem uma série de pontos que você faz em base óssea, existe uma série de pontos que você faz mais superficial em derme, existem pontos que você faz em zonas de gordura profunda, gordura superficial, aliás. Então existem várias camadas a serem aplicadas nessa técnica. São 40 e poucos pontos para serem aplicados. Cada um tem uma profundidade maior ou menor. Mas o que eu acho muito interessante é que aqui você está indo atrás da causa, não o sintoma. Isso que é o bacana. Então, veja, eu comentei com vocês no comecinho dessa aula. A perda de dimensão vertical cria uma musculatura mais intensa. O MD-Codes compensa a perda de flacidez. Então, imagina se eu precisar reabilitar um paciente, fazer a correção de um nasogeniano, qual que seriam as duas causas? Aumenta a dimensão vertical, diminua a flacidez. O nasogeniano vai diminuir naturalmente. Às vezes não precisa nem preencher, porque eu estou lidando na causa. Isso que eu acho que é inteligente. E não faz todos os pontos. É que aqui é mais demonstrativo. Você não faz todos os pontos de uma vez só. Para injetar o material dentro do osso. Não é dentro do osso, é supraperiósteo. É o silicone. Não, não é o silicone, é ácido alurônico. É ácido alurônico. Ácido alurônico, sim. Então, a técnica de MD-Codes, veja, vou mostrar um videozinho bem rapidinho, né? Os pontos marcados. Pinça, aplica o volume. Veja que ele entra com agulha até o osso. Aplica o volume. O volume pré-estabelecido, planejado antes, né? E a gente tem... Pronto. Massageia o local que você modela aquilo conforme a sua necessidade. Então, de novo. Agora, no outro ponto, aplica. E o resultado disso é quase imediato. Mas o auge do resultado é depois de 15 a 20 dias. Na hora, você já vê diferença. Mas o auge, o resultado bacana mesmo é 15 a 20 dias. Que é o tempo necessário para começar a atrair água e criar realmente o efeito de volumização do local. Então, aqui é uma área mais nobre que a região do inforbitário. Então, a aplicação aqui é um pouquinho mais restrita. Então, já que é perigoso, vamos cobrir o inforbitário com o dedo e vamos fazer a aplicação tangenciando ele. Por quê? Porque se eu obstruir o inforbitário, eu posso causar necrose em tecido. Então, todos esses trabalhos, toda essa análise tem que ser feita. Então, veja que a base da harmonia facial, da harmonização facial, é a anatomia. E não é a anatomia de osso, que nem a implantodontia, que é basicamente só o osso. Mas é a anatomia do músculo, do osso, da derme, das camadas de gordura. É de tudo, né? É toda a estrutura. Veja o resultado imediato. Zona de malar salentada, área sem a depressão. Olha o que aconteceu com o naso geniano. Diminuiu automaticamente, porque foi no alvo, foi no problema, né? Veja o suco naso geniano. Só que é na hora, é imediato, logo em seguida. Daqui 20 dias vai estar muito melhor. Veja a flacidez na região de risório. Então, um tratamento complementa o outro. Um tratamento complementa o outro. Então, é muito bacana ver resultado imediato. Flacidez. Veja o suco naso geniano. Não trabalhou no suco. Trabalhou em malar. Antes e depois.